Tô aqui contando o nosso gado de corte pra ver se não tá faltando nenhuma, se tá tudo certinho E depois vou na cidade resolver umas coisas Hoje o Fábio não vai conseguir ir comigo, que eu tive que sair muito cedo e ele tinha que tirar o leite da manhã Passei no supermercado pra comprar umas coisinhas, achei esse tapete Gente, esses tapetes são bons demais pra colocar no banheiro Eu gosto de quando a gente sai do box, aí pisa neles e não molha nada o banheiro Ah, vou levar logo esses quatro, que o Fábio não tá aqui pra me impedir mesmo Vou levar também um chinelinho novo pro Davi Eu ia comprar umas uvas, porque eu sou apaixonado em uva, mas tava R$16,00 potinho de uva Deus me livre e guarda, parece que tá vendendo ouro Vou levar umas encomendinhas que o Davi me fez Vou levar essa caixa de bombom também, pra ele e pra mim É, gente, hoje eu fiquei A rua eu fui lá pra cidade e eu tô aqui, literalmente atolado no bar Mas tô felizão, graças a Deus eu tô aqui no meio da rosa No meio do mar, trabalhando do jeitinho que eu gosto Graças a Deus, meu Deus do céu, nem acredito que eu não fui pra cidade E a mulher fica lá enrolada, lá fazendo unha, fazendo um monte de coisa E eu lá tendo que esperar Deus do livre e guarda